E aí, tava tendo uma reunião aqui, agora eu estou com o Ed Carlos, que está presidente do PDM, e o nosso amigo Fábio Vinci. Tudo bem, Fábio? Tudo bem. Viu? Ansioso pra sábado? Ah, graças a Deus. Temos uma boa... faça as inscrições, né? Então, vai ser um evento bacana. É isso aí, Jorge. Décima edição do PDM, né? Pedal dos Mestres. Certo. Mais uma vez aqui, com o grupo, fazendo esse lindo... É um grande grupo, né? Um grande desafio, que dia 16, vai ter início aí às 5h30 da manhã, né? Que pena. E com toda certeza, com 250 inscritos aí. Certo. Sobre os inscritos, o Fábio... tem os números, Fábio? Ah, sim. A gente tem 250 inscritos de 66 municípios do Brasil, 4 estados, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Mato Grosso do Sul. E temos também alguns... um argentino e quatro paraguaios. Temos do exterior também, a exemplo dos outros anos, né? Então, todo... cada ano é um percurso diferente, é isso? Sim, sim. Cada ano a gente faz um percurso diferente. Esse ano a gente vai ter o trajeto inteiro, que é os 140 quilômetros. Isso é. Um tempo de elevação. O 100 km, que é 2.600. E teremos um ciclo turismo de 50 quilômetros também, para o pessoal. O pessoal. Para conhecer a nossa região, né? Nós já estamos fazendo parte do... Então, nós estamos fazendo já parte do calendário, do Paraná, do turismo, né? Então, o Pedal dos Mestres faz parte do calendário. Bacana. Por isso que... e já vamos ter apoio também da... da... da cidade? É, pode ter apoio do turismo, né? A apoio do estado, com toda certeza. Isso é muito bom para a gente divulgar a nossa cidade, né? Sim. Com toda certeza, a nossa cidade é uma cidade turística. O maior número de ciclistas vem de... Arapongas. Arapongas com quantos... 35. 35 atletas. Olha só. Que benção. Vamos ter também aí alguns participantes que, pela décima edição, estão participando. Então, para nós é gratificante ter esse grupo junto com nós aí. Bacana. A gente deixou alguma coisa para trás ou não? Tem mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Fica à vontade. É, temos que agradecer aí para os inscritos, né? Para os que estão ajudando na organização. Os colaboradores, né? Com toda certeza. Junto com as prefeituras, né? Prefeitura de Mato Rico. Ah, é. Isso mesmo. O poder público está ajudando. Vamos ter certeza. Mato Rico e Roncador. Todo o pessoal que está ajudando. Inclusive você, Eduardo. Isso. Vamos divulgar. Vamos... Valeu. Mais alguma coisa, Fábio, que você queria acrescentar isso aí? Vamos agradar o pessoal aqui na semana. Já na sexta, não é? Na sexta, porque no sábado... A cobra vai fumar. 4 mil metros de altimetria. Muito bom. E o balde leve. Leve. Quase nada. Por isso que é PDM, né? Pedal dos mestres, né? Tá bom? E o cara Jorge... Parabéns pela dedicação de vocês, viu? Deus abençoe. Valeu. Sucesso. E o cara Jorge... Obrigado.